Foi muito difícil chegarem a este palpite que me vais dar agora, ou não? É, sim. Eu ouvi umas três ou quatro vezes e para cá o palpite é mil. Não sei... Vamos lá ver se é desta vez que acertas. Elsa Costa, 40 anos. Vou a dar-te o barulho e depois tens 15 segundos para acertar, está bem? Ok, ok. O barulho é este. Nós achamos que isto é o barulho de uma caixa dos óculos a fechar. A sério, Elsa? A sério. Acabaste de ganhar! Elsa Costa, 3851 euros. Que barulho é este? Na RFM. Então que barulho é? Tu não sabes ou? Caixa de óculos. Ah, então guardei. Maravilhoso, eu sou filho! BAM! Ersa Copa. Amém.